Existem três formas de comprar Bitcoin, em duas delas você está perdendo dinheiro com certeza e através desse vídeo você vai começar a acumular mais SATs, mais Bitcoin aí no longo prazo. A primeira forma é a pessoa que compra Bitcoin não é doida, ou seja, acabou de receber um dinheiro ali e vai comprar, não importa o preço e bora que bora. Não é ruim, mas também por fazer isso você vai acabar perdendo dinheiro aí, perdendo Bitcoin e deixar de ter mais Bitcoin, conforme eu vou mostrar aqui. Existe também o segundo tipo de pessoa que é o cara da bola de cristal, que é o cara que vai adivinhar o preço, não, agora está barato, não, agora está caro. E aí ele compra Bitcoin baseado no achismo dele. Então esse tipo de pessoa, caso ela se embase em muitos dados, estude bastante, gaste horas e horas por dia estudando, talvez ela tenha uma pequena vantagem sobre o terceiro tipo de pessoa que é o que eu vou falar aqui. O terceiro tipo de pessoa é a que escolhe um dia específico, um mês específico, a cada 15 dias para comprar Bitcoin. E nesse tipo de estratégia é a mais segura e é que a longo prazo a maior parte das pessoas vão sair se beneficiando e acumulando mais Bitcoin graças a isso. Sabia que através dessa forma você pode automatizar para que você compre hora a hora, dia a dia, para que você não precise ficar abrindo um aplicativo e comprando Bitcoin aí, fazendo um preço médio aí bem atraente. Você pode fazer isso tudo automaticamente e é isso que eu vou mostrar nesse vídeo. E assim você vai poder deixar todo o trabalho e receber na sua carteira diretamente todo dia, toda semana, toda hora. Então vem cá que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. A primeira forma que você consegue comprar Bitcoin de forma automatizada pela Light Network, ou seja, pagando nada de taxa, podendo comprar até R$1 em Bitcoin é através da BIPA. A BIPA, baixando o aplicativo deles, você vai ver que eles possuem planos de investimento em Bitcoin. Ó, confirme a compra semanal de R$10 em Bitcoin. Você vai comprar esse Bitcoin e receber direto para a sua carteira, simples assim. Então a primeira opção é a BIPA. Mas tem um problema chato aí na BIPA, é que a taxa é 1%. Claro que se você estiver querendo comprar pequenas quantias, por exemplo, R$50, R$100, e você quer dividir pegando o melhor preço durante a semana inteira, então aí vai valer a pena com certeza. Agora se você quer uma coisa pagando zero taxa, e aí você vai comprar uma quantia maior, por exemplo, R$5.000, R$10.000, R$2.000, R$20.000, R$50.000, R$50.000. Só que você não quer pagar nada de taxa, só pagar só em taxa de saque, ou seja, aí já não vale mais a pena BIPA, vale a pena BINES. E aí você vai entrar aqui na BINES, peraí, eu vou voltar aqui novamente. Aqui na BINES você tem a aba aqui de... peraí, deixa eu voltar aqui. A aba de mercados, transacionar, derivados, ganhos. E aí na aba de ganhos, aqui em ganhos, ao lado de derivados, você vai clicar em investimento automático. E aí após clicar nisso, vai aparecer essa aba aqui, beleza? E aí ao aparecer essa aba aqui, você vai descer, e aí você vai montar um investimento automático. E aí tem aqui Bitcoin, Ethereum, BNB, e aí você vai clicar em criar plano. Aí ao criar plano, você vai escolher a quantia, por exemplo, 1000 SDT, certo? E aí você vai escolher o ciclo recorrente. O que é isso? É em quanto em quanto tempo a BINES vai comprar de forma automatizada para você. E aí você pode escolher que seja a cada dia, ou seja, que esses 1000 dólares sejam divididos num período de 30 dias diariamente, ou seja, vai ser dividido por um período de 30 dias, e aí vai comprar todo dia na data que você escolher, ou seja, às 10 da manhã, às 10 da noite, quer dizer, 10 da manhã, 10 da noite. E aí isso seria feito de forma automatizada. Você pode escolher também semanal, quinzenal, mensal, e até hora por hora. Então, você pode deixar isso muito mais automatizado, e você vai conseguir aí aperfeiçoar o seu preço médio. Isso é muito interessante no longo prazo, você vai conseguir acumular mais satoshis. Aqui, por que eu dou essa opção aqui da BINES? Porque na BINES é mais interessante para quantias maiores, pois você não vai pagar nada de taxa. Você só vai pagar a taxa de saque. Mas na taxa de trading, você não vai pagar o 1% que você pagaria aqui na BIPA, beleza? Uma outra opção que você teria é você criar um bot lá na Cripto.com. Aqui na Cripto.com, tem a opção aqui, ao entrar no Exchange, de Spot e Bots. Aí você vai clicar em Bots, tem Auto e Advanced. Aí você vai aqui, é clicar em comprar a cada uma hora, a cada quatro horas, etc. Enfim, você tem opções aí, seja na Cripto.com, na BINES e na BIPA. Na BIPA, você pode fazer com quantias menores. Claro que você pode fazer com maiores também, mas o custo-benefício é muito maior para quantias menores aqui, porque você não vai pagar nada de taxa de saque. Você vai sacar pela Lightning. Então, você viu aí as melhores opções de tal forma que você consegue acumular mais Bitcoins. E aqui nesse canal, pessoal, eu estou sempre mostrando conteúdos que vai te agregar valor aqui no longo prazo. Eu tenho 100% de certeza que você vai conseguir ter mais Bitcoin, ter mais dólar, só por seguir esse canal e assistir alguns vídeos. Pode ter certeza disso. Então, se inscreva aqui nesse canal e ative o sininho, porque cada vez mais eu vou estar trazendo conteúdo nessa natureza. E olha esse vídeo aqui recomendado, que aliás eu estou mostrando agora mesmo, sobre como você pode comprar mais Bitcoins, simplesmente por não pagar nenhuma taxa de saque. Como você viu aqui na BINES, que eu falei, você compra Bitcoin com nenhuma taxa, mas para sacar, aí já é outra história, não é mesmo? Aqui nesse vídeo, eu mostro também exchanges, que você pode comprar Bitcoin e não pagar nada de taxa de saque. Sim, zero de taxa. Vai lá conferir, vou deixar aqui nos recomendados. Valeu, até mais e tenha um belo dia.